Prezados professores das instituições católicas de ensino, neste dia 15 de outubro, temos a felicidade de mais uma vez comemorarmos o dia do professor. Gostaria de dizer para os senhores que tem esta vida dedicada ao trabalho de formar, de acompanhar e de educar jovens e crianças na perspectiva de uma sociedade melhor. A atividade do professor não é uma atividade fácil, mas a gente percebe o carinho, a dedicação e a transformação que vocês fazem nas nossas instituições de ensino e, sobretudo, na vida de tantas pessoas, crianças, jovens e adultos. Nesse sentido, gostaria de dizer para todos os educadores deste país, invista, cuide do professor, porque, em uma instituição do ensino, pode faltar tudo, mas se tiver, mesmo diante dessas adversidades, se tiver a presença de um professor devidamente preparado, devidamente acompanhado, a atividade do ensino e do acolhimento, certamente, irá acontecer. Então, por tudo isso, por esse trabalho tão magnífico, feliz dia do professor e meus parabéns e reconhecimento pela importante atividade que vocês exercem todos os dias da vida de vocês. Mesmo nos domingos e nos feriados, que o professor, eu diria, não tem férias, ele está sempre pensando na melhor forma de fazer chegar aos nossos alunos o conhecimento e a descoberta de uma perspectiva melhor para a vida de todos. E por todo esse trabalho tão importante, meus parabéns e um feliz dia dos professores. Música 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 Música